Olá meus amigos bem-vindos a mais um a música espírita está no ar um programa que leva a música e reflexão acerca do Espiritismo até você e hoje o tema é quando ele desce os homens esperam sempre ansiosamente o auxílio do plano espiritual não importa o nome pelo qual se designe este amparo na essência é invariavelmente o mesmo embora seja conhecido entre os espiritistas por proteção dos guias no ambiente católico por intervenção dos eleitos e nos círculos protestantes por manifestações do Espírito Santo as dominações apresenta um interesse secundário essencial é considerarmos que semelhante colaboração constitui elemento vital nas atividades do crente sincero no entanto a contribuição recebida por Pedro no cárcere representa a lição para todos sob cadeias pesadíssimas o pescador de Cafarnaum vê aproximar-se o anjo do Senhor que o liberta atravessa atravessa em sua companhia os primeiros perigos da prisão caminha ao lado do mensageiro ao longo de uma rua contudo o emissário afasta-se deixando-o novamente entregue à própria liberdade de maneira a não desvalorizar-lhe as iniciativas essa exemplificação é típica os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falham em suas multiformes expressões no momento oportuno mas é imprescindível não se vici o crente com essa espécie de cooperação aprendendo a caminhar sozinho usando a independência e a vontade no que é justo e útil convicto de que se encontra no mundo para aprender não de sendo permitido reclamar dos instrutores a solução de problemas necessários a sua condição de aluno quando a luz no breu resplandece basta um só aflito entrar em prece é quando Jesus desce é quando Jesus desce quando um filho pródigo padece põe a mente em estado de prece é quando Jesus desce é quando Jesus desce quando esvaziada as furnas infernais não há alegria maior para o céu nem há uma alma arrependida que não se salve mesmo endurecidos malfeitores sem luz sentindo a presença lirial de um Jesus negam mas anseiam negam mas anseiam o fardo leve o seu jugo suave quando até o inferno emudece toda treva desaparece é quando Jesus desce é quando Jesus desce é quando Jesus desce ah quem veio a nós pessoalmente bilênios luz à nossa frente fez-se outra vez humano como nós sofreu por nós ah se não viesse ter com a gente tudo seria diferente nem evangelho nem ninguém por nós mas ninguém por nós quando a escuridão arrefece em osana de anjos em prece é quando Jesus desce é quando Jesus desce quando esvaziada as furnas infernais não há alegria maior para o céu nem há uma alma arrependida que não se salve mesmo endurecidos malfeitores sem luz sentindo a presença lirial de um Jesus negam mas anseiam o fardo leve o seu jugo suave quando até o inferno emudece toda treva desaparece é quando Jesus desce é quando Jesus desce ah quem veio a nós pessoalmente bilênios luz à nossa frente fez-se outra vez humano como nós sofreu por nós ah se não viesse ter com a gente tudo seria diferente nem evangelho nem ninguém por nós ninguém por nós quando a escuridão arrefece em osana de anjos em prece é quando Jesus desce 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 quando Ele desce música nova hein não estou só porque o Pai está comigo Jesus por João 16 32 nos transes aflitivos a criatura demonstra sempre onde se localizam as forças exteriores que lhe subjugam a alma nas grandes horas de testemunho no sofrimento ou na morte os avarentos clamam pelas posses efêmeras os arbitrários exigem a obediência de que se julgam credores os super sentimentalistas reclamam o objeto de suas afeições Jesus todavia no campo supremo das últimas horas terrestres mostra-nos absoluto Senhor de si mesmo ensinando-nos a sublime identificação como os propósitos do Pai como o mais avançado recurso de domínio próprio ligado naturalmente as mais diversas forças no dia do Calvário não se prendeu a nenhuma delas atendia ao governo humano lealmente mas Pilatos não o atemoriza respeitava a lei de Moisés entretanto Caifás não o impressiona amava internecidamente os discípulos contudo as razões afetivas não lhe dominam o coração cultivava com admirável devotamento o seu trabalho de instruir e socorrer curar e consolar no entanto a possibilidade de permanecer não lhe seduz o espírito o ato de Judas não lhe arranca maldições a ingratidão dos beneficiados não lhe provoca desespero o pranto das mulheres de Jerusalém não lhe atenua o ânimo firme o sarcasmo da multidão não lhe quebra o silêncio a cruz não lhe altera a serenidade suspenso no madeiro roga desculpas para a ignorância do povo sua lição de domínio espiritual é profunda e imperecível revela a necessidade de sermos nós mesmos nos transes mais escabrosos da vida de consciência tranquila elevada a divina justiça e de coração fiel dirigido pela divina vontade Emmanuel Caminho Verdade Vida 170 Jesus está passando por aqui com seu olhar de médico de almas cercando o pranto das almas caídas cessando a dor cruel de tristes traumas Jesus está passando por aqui pelas ovelhas que tanto padecem pelos que pacificam em teu nome pelos que ainda não o reconhecem Jesus está passando por aqui com seu perdão incondicional o bálsamo de sua misericórdia o bálsamo de sua misericórdia o bálsamo de sua misericórdia cuidando com o despejo paternal Jesus está passando por aqui com seu divino olhar renovador parábolas de um pescador de almas e um novo testamento redentor Jesus está trazendo hoje aqui a doce paisagem da galileia as flores olivas da palestina as curas nos caminhos da judéia Jesus está trazendo hoje aqui o pão multiplicado lá no monte o cântico das bem-aventuranças Pai nosso contemplando o horizonte Jesus está deixando hoje aqui o bom perfume de sua presença chamado as ovelhas transviadas perdidas na mais fria indiferença Jesus está deixando hoje aqui sua compaixão qual um manancial da água que não mais teremos sede a fonte da doutrina divinal e tudo é quanto a luz é tudo a luz da fé nos torna leve a cruz tristeza ele não é se tens olhos de ver ouvidos de ouvir o coração sorri quando ele passa e tudo é quanto a luz é tudo a luz da fé é tudo a luz da fé nos torna leve a cruz tristeza ele não é se tens olhos de ver ouvidos de ouvir o coração sorri quando ele passa quando ele passa quando ele passa obrigado pela gostosa companhia querido ouvinte e até o próximo a música espírita está no ar